Então, o trecho do julgamento com o Rubens Dobransky cobrando ali o Antônio Oliveira, falando sobre a atitude dos técnicos portugueses na beira do campo e logo depois ele já respondendo, que não olha nacionalidade, já dando o contraditório. Hoje pela manhã eu conversei rapidinho com o Antônio Oliveira antes do treino do Curitiba no CT da Graciosa, perguntei se ele viu xenofobia nas declarações do auditor. Ele num primeiro momento pareceu não ligar tanto assim pro assunto, mas eu insisti na fala, tem repercussão nas redes sociais. O Antônio Oliveira falou, então eu vou ver novamente, vou ver novamente as declarações pra dar uma opinião mais fechada a respeito disso. Curitiba e Atlético viram novamente, analisaram o vídeo e soltaram uma nota oficial. Hoje à tarde, vou ler rapidinho aqui qual foi a nota dos dois clubes, né? Curitiba e Atlético Paranaense repudiam falas xenofóbicas no julgamento do TJD. Diante dos fatos ocorridos na noite de ontem, durante o julgamento dos atletas do Curitiba e Atlético, perante o TJD, os clubes em conjunto vêm a público manifestar que repudiam veementemente as falas xenofóbicas proferidas pelo auditor Rubens Dobrans, que é o técnico do Curitiba, Antônio José Cardoso de Oliveira. Os clubes salientam que este ato preconceituoso direcionado ao profissional é inadmissível em qualquer situação ou contra qualquer pessoa. O Curitiba e o Atlético reiteram que atitudes racistas ou de qualquer outra natureza discriminatória são absolutamente inaceitáveis. Os clubes têm profundo respeito por todos os estrangeiros que atuam no futebol brasileiro, que foi construído por pessoas e profissionais das mais diversas etnias e nacionalidades, engrandecendo e trazendo diversidade ao esporte. Além do Curitiba e do Atlético, o Palmeiras também se manifestou, né? E é uma cruzada do Palmeiras por causa do técnico Abel Ferreira, que muitas vezes também, né? O clube defende o treinador em situações que podem ser consideradas parecidas. Segundo a nota do Palmeiras, o clube lamenta ter de vir novamente a público para repudiar mais um ataque de caráter xenófobo contra o técnico Abel Ferreira e os demais treinadores portugueses que trabalham no Brasil. Não podemos aceitar manifestações preconceituosas como a promovida na terceira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná pelo Rubens Dobransky. De uma pessoa incumbida de zelar pela ética e avaliar condutas de esportistas, espera-se equilíbrio e isenção em vez de intolerância. Manifestações oficiais, então, de Curitiba, de Atlético e de Palmeiras, porque o Abel Ferreira também foi citado. Eu entrei em contato com o Rubens Dobransky e ele disse que, nesse momento, não poderia se manifestar, porque foi no âmbito de um processo que ainda está em andamento, não transitou em julgado, Porto. Valeu, Nicolás. Daniel, o comportamento do Antônio Oliveira à beira do gramado tem sido, à beira do gramado e também nas entrevistas coletivas, né, depois dos jogos, tem sido alvo de críticas nossas aqui na Transamérica, inclusive, nas últimas semanas, de vários torcedores do Curitiba, de muita gente que tem acompanhado esse começo de ano e esse começo de trabalho do treinador no coxa. Agora, isso não tem nada a ver com o fato dele ser português. Esse é o ponto, Porto. Se o doutor Rubens ali, o qual não conheço, passei a conhecê-lo ontem ali durante o julgamento, se resumisse ali ao comportamento do Antônio Oliveira, sem entrar no âmbito ali de nacionalidade, não estaria até fazendo parte do processo, estaria ali fazendo parte da discussão, mas do nada começa a falar de Abel Ferreira, de outros treinadores, depois fala que com argentinos também foi assim, e aí a coisa vai se perdendo, porque, convenhamos, estava se discutindo ali as condutas no clássico atletiba, estava se discutindo ali briga entre jogadores e a expulsão do técnico do Curitiba, com alguns dirigentes tendo entrado no gramado, sendo denunciados por invasão. Não estava discutindo ali qual que é o comportamento que os treinadores brasileiros têm, os treinadores portugueses têm, os treinadores argentinos têm. Então, ele cometeu aquele erro da generalização, e quando você comete generalização, você já está cometendo erro. E aí, para piorar a situação, acabou tendo esse infeliz apontamento da nacionalidade que vai causar ali essa acusação da xenofobia. não conheço o doutor Rubens, não estou aqui falando que ele é xenofóbico, mas que cometeu um ato, isso cometeu. Ali é algo que vai exigir dele uma retratação, vai exigir dele ali uma reflexão, porque acabou sendo extremamente infeliz. quando foi fazer essa relação, falar do Abel Ferreira, falar de outros, depois, não, não é de português, estou falando de estrangeiro no modo geral, só foi piorando ali o cenário. Então, foi o... A audiência de ontem, a gente teve algumas pérolas, essa aí acabou sendo uma das mais tristes, porque acabou tendo essa implicação. A audiência de ontem,